Salve galera, beleza? Aqui é o SK Diego galera, é isso aí, o nome mudou, não é VNBR+, a gente migrou para o ONI aí E em meio a votação aí o nome do clã foi mudado, a gente mudou para Soldier Killers Para estar dando uma diferenciada aí do pessoal do 360, para a gente começar um clã do zero aí, porque a gente está recrutando tudo de novo Bastante gente do 360 ainda não migrou para o ONI e o pessoal que está integrando agora o clã Fizeram essa sugestão aí de estar mudando o nome E como aqui não é nenhuma hierarquia né, sempre quando eu montei a VNUS era bem democrático, todo mundo tinha sua opinião Aqui no SK também não vai ser diferente, a galera quis mudar o nome A gente fez uma votação aí, a gente achou bacana Soldier Killers e é isso que está aí agora, beleza? Também vou estar aqui explicando a ausência de vídeos aí no canal para a rapaziada que acompanha aí A ausência de vídeo galera, para quem não sabe a gente precisa de um PC aí para estar podendo fazer as edições Para estar deixando bem maneiro aí, embora os meus vídeos eles não são assim tão editados Mas mesmo assim eu ainda, eu ainda dependo bastante do PC para poder estar fazendo essas edições É, o meu PC quebrou, estava sem PC, não consegui, não estava conseguindo editar vídeos mesmo E no 360 Eu vim para o ONI, essa gameplay que você está vendo aí, ela já é do Xbox One Pelo gráfico tudo e tal E no Xbox One a gente tem a opção aí de estar no Upload Studio A gente pode estar editando vídeos curtos, 5 minutos no máximo Para poder estar mandando aqui para o YouTube E agora que eu estou mais ou menos manjando, também não estava tendo tanto tempo assim Agora eu estou, tive um tempinho a mais E eu estou trazendo para vocês aí A ausência dos vídeos foi essa Também um pouco de falta de tempo E também o meu PC aí que quebrou e eu não estava conseguindo editar nenhum vídeo Do 360 galera Ainda continua A Vênus mudou também de nome, mas só trocou o Brasil Ainda é Vênus Team agora A rapaziada deu uma reformulada boa no time também Muita gente saiu Bastante gente entrou Queria agradecer o pessoal aí do 360 que entrou para integrar aí o clã Para ajudar pessoas com experiência Com a grande experiência no competitivo aí No cenário competitivo 360 Entrou para dar essa força aí E desde já eu agradeço vocês aí por essa força no clã aí No Xbox One a gente está recrutando Não é para Vênus Brasil, mas sim para o Soldier Killers A gente pretende montar Uma Align X5 e uma Align X10 aí Os interessados aí Procurar pelo Snarfix 0123 Está no seu Cantinho da tela aí ó No seu lado direito embaixo aí a minha Gamer Tag Para você me procurar aí no Xbox One E para a gente trocar uma ideia Para a gente ver aí Qual que são as suas habilidades no Battlefield 4 Beleza Desde já a gente está precisando de infantaria A gente está precisando de tanqueiro De piloto de jato L não porque a gente A gente já Nós já estamos com dois bons pilotos de L aí Então de L acho que já está tranquilo A gente precisa de mais um É um tanqueiro Um cara de jato E um pessoalzinho de infantaria Só lembrando que no Xbox One O clã não vai ser tão extenso assim Vai ser um clã mais reduzido um pouco E vamos ver se a gente monta um grande time aí Agora eu vou tentar trazer para vocês Mais vídeos aí curto De 4 minutos até 5 minutos Para poder estar trocando a ideia com vocês Trazendo as novidades aí Beleza galera Fiquem aí Até mais Valeu E é nóis